Olá internauta, bem-vindo a bordo do Dica de Viagem do Correio.com e a gente conversa com a Alexandra Caprioli, diretora de turismo de Campinas e a gente fala sobre ampliação de voos em Viracopos. Alexandra, obrigado pela sua participação aqui no Correio.com e eu queria que você falasse um pouco sobre esse crescimento de números de voos para o exterior aqui a partir de Viracopos. Olha, a notícia que a gente teve recentemente até da vinda da América é super importante, acho que ela muda o mercado, primeiro que é uma empresa super respeitada. A Copa é uma empresa que vai trazer uma proximidade da América Latina, da América Central e um hub muito grande. A Azul já tinha anunciado, né, início para o final do ano, que também é uma empresa que tem um pé em Campinas enorme. Então, assim, a notícia para a gente foi fantástica e a gente acha que esse mercado, ele só tende a crescer, porque as empresas começam a ter um olhar sobre a cidade, entender o que é esse mercado e querem participar. Então, a gente ainda espera conseguir aumentar ele mais ainda. Falando de crescimento de aeroportos, você acha que o terceiro aeroporto de São Paulo, ele vai comprometer alguma coisa a Viracopos? Olha, eu acho que hoje o destino Viracopos, ele já está consolidado, né, ele hoje está entre os mais importantes aeroportos e com todos os investimentos que ainda estão previstos a acontecer, eu não tenho dúvida que ele está garantido. O que eu acho é que, dependendo da distância onde esse terceiro aeroporto for, ele atrapalha um pouco, às vezes, nos voos regionais, na decisão do cliente entre um e outro. Mas eu acho que na demanda, eu acho que a gente ainda tem muito a ganhar e nós não vamos perder público para esse aeroporto. E o que você acha que, apesar desse terceiro aeroporto, você acha que Viracopos tem de diferencial a oferecer ao seu usuário de Campinas e da região? Olha, eu acho que ele, primeiro, é um aeroporto super estruturado, com todas essas reformulações, ele vai se transformar num aeroporto totalmente novo, com todas as melhores condições. A gente tem um grande diferencial que é as condições climáticas, é um aeroporto que tem 360 dias de sol no ano. Então, isso é uma coisa que a gente sabe como é importante não ter alternância de voos, você ter essa regularidade. A outra coisa, eu acho que passa a ser que ele se transforma num grande hub nacional, porque ele se conecta com aeroportos pequenos e grandes e por isso atraiu também o interesse das companhias internacionais em voar o nosso destino. Então, eu acho que o diferencial, ele é próximo da cidade, a gente sabe que existe um problema a se resolver, que é o acesso. A gente sabe que nos horários de rush o acesso é difícil, mas isso está sendo resolvido. E a gente acha que em poucos anos o aeroporto vai atingir a sua maturidade e está nos melhores anos que a gente pode ter. Com um grande volume de passageiros, com um grande volume de carga, porque também é super importante a gente lembrar que atrair companhias internacionais, por mais que sejam vocacionadas para passageiros, existe um potencial enorme de carga. Que hoje, Guarulhos só é um aeroporto que concorre com o Viracopos em carga em função do porão dos aviões de voos regulares. Então, a gente vai passar a concorrer com essa carga também, o que é um diferencial maravilhoso. E uma das coisas que a gente quer potencializar, que a gente enxerga no Departamento de Turismo como um grande potencial, é porque a cidade é um grande destino de turismo e de eventos. A gente tem as empresas, a gente tem espaços de eventos sendo abertos, a gente quer investir num grande centro de convenções. E esse pilar que faz que um grande destino aconteça é a mobilidade, quer dizer, o quanto as pessoas conseguem se conectar baseado nesse destino. Então, o Viracopos resolve esse problema da conectividade. Hospedagem, que é uma coisa que a gente tem muito boa em Campinas. E as empresas, quer dizer, ter essa solidez de ter boas empresas. Então, acho que a gente consegue ter aí toda a equação para ter um destino que se transforme. Talvez, nós já estamos entre os dez melhores destinos de turismo internacional, mas eu acho que a gente vai aí disputar os cinco primeiros lugares. E você acredita que todo esse crescimento, enfim, novo terminal, só tende a atrair novas companhias para Campinas? Olha, a gente, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente participa muito junto com o Viracopos dessas negociações para trazer outras companhias. E a gente enxerga as companhias muito surpresas com o que elas encontram em Viracopos. Então, a gente tem certeza que essa captação não para, a gente tem uma previsão de participar de uma feira internacional de rotas, que é onde as empresas fazem essa captação, para onde elas decidem voar. A gente precisa captar uma asiática, a gente precisa captar outra europeia, uma latino-americana, aí que nos conecte com a Argentina. Então, acho que, assim, potencial de crescimento é enorme. E eu acho que o fato de hoje ter um mercado maior acontecendo, ele desperta o interesse das novas companhias em conhecerem Viracopos, né? Que alternativa é essa? Então, eu tenho certeza que a gente vai ter só boas notícias a partir daí. Ok, Alexandra, obrigada pela sua participação. E para mais dicas de viagem, acesse a aba turismodocorreio.com. Até a próxima.